O que é a senhora peticionante? O meu nome é Isabel Moreira, sou deputada do Partido Socialista e serei relatora desta petição e, nos termos da lei, esta audição é obrigatória, como eu dizia. A vossa petição é a petição 33, que é intitulada Contra Conferências Neonazis em Portugal e pela ilegalização efetiva de grupos de cariz fascista, racista e neonazista, em 9.324 assinaturas. Se reunidos todos os requisitos, terá de ser discutida em plenário. Vamos seguir aqui o modelo que nós temos seguido nas audições e, portanto, não sei qual de vocês é que quer apresentar a petição, mas eu pedia que quem o fizesse, o fizessem 10, 20 minutos, o que precisasse, mas até máximo de 20 minutos. Depois daria a palavra aos senhores e às senhoras deputadas que quisessem fazer-vos perguntas, no máximo de 5 minutos, a cada senhor deputado ou senhora deputada que quisesse intervir e depois daria igual tempo, outra vez, aos senhores e à senhora peticionante para responderem, se concordassem com o modelo. Então passaria a palavra, não sei quem é que vai intervir, pronto, pode, claro, quando falar, liga o microfone e depois quando parar para passar a palavra, alguém tem que desligar o microfone. Bom, uma boa tarde a todos. Bom, esta petição, apesar do trajeto até um bocado difícil que teve, finalmente chegou cá, ou finalmente pode ser debatida. De qualquer das formas, aquilo que nos move para ter feito esta petição é porque nos últimos tempos temos assistido a um crescimento da extrema-direita e até mesmo do fascismo, não só em Portugal, como na Europa toda e no mundo. E o que deve ser uma preocupação para todos aqueles que defendem uma democracia e, como tal, no ano passado, em agosto, ia haver e aconteceu uma conferência neonazi, uma conferência fascista e nós achámos que isso não tem espaço a acontecer em nenhum país que se diga democrático e em Portugal, com toda a certeza, também não. Daí nós temos lançado uma petição e temos feito até um protesto no mesmo dia, nós tentámos por várias vias que o próprio Estado pudesse assumir esse papel de ilegalizar, impossibilitar essa realização, mas o Governo, lamentavelmente a nosso ver, na altura, até na voz do Ministro da Administração Interna, disse que não tinha nada a ver com isso, não fazia parte das suas competências, não era da sua responsabilidade. Bom, nós achámos que isso não deve nem pode voltar a acontecer. Sabendo nós também, já agora, que no próximo mês de julho está previsto também acontecer mais uma situação do género, se não pior, até pelos grupos que reúnem, são grupos com um teor ainda mais perigoso, ou pelo menos tão perigoso, ou mais perigoso daquela conferência que aconteceu no dia 10 de agosto, e então nós achamos que o Parlamento e as próprias instituições democráticas devem agir de forma a impossibilitar aquilo que aconteceu, lamentadamente, no ano passado, e fazer com que este ano até não aconteça. Ou seja, a petição, obviamente, retrata a situação do ano passado, mas esperamos com isto criar medidas para evitar que volte a acontecer, como já está aqui previsto acontecer no dia 25 de julho, em Lisboa, mais uma vez, uma situação do género. Ou seja, aquilo que defendemos ao fim e ao cabo é uma posição clara dos partidos parlamentares sobre este tipo de acontecimentos e sobre o crescimento da extrema-direita em Portugal, medidas concretas para que este tipo de evento seja proibido, conforme a nossa Constituição até o diz, mas que, lamentavelmente, parece que no caso ficou apenas na letra de lei, não porque ela aconteceu de facto, medidas concretas quanto à propaganda de grupos organizados de crise fascista, racista e neonazi, seja nas redes sociais, seja na rua ou em eventos organizados pelos próprios. Ilegalização da nova ordem social, esta deve ser a única parte, de facto, da petição que está relativamente ultrapassada, porque a nova ordem social, pelo menos pelos relatos que temos, foi destituída, ou seja, foi desmembrada, pelo menos na voz do próprio líder, que era o Mário Machado, a nova ordem social desfez. Alguns elementos foram para um novo grupo que é a Misanthropic Division, mas também para a nova legião, ou seja, dividiram-se em vários subgrupos que existem de caráter fascista, de extrema-direita, e de caráter fascista mesmo, e alguns até nazi. Ou seja, esta parte que nós temos aqui na nossa petição, fruto da sua não existência da organização, elas estão divididas em outras, já não têm grande caráter, mas dá a partir de um inquérito sobre as atividades de grupos como o Blood and Honor, Amerskin, Escudo Identitário, Nova Legião Portuguesa, Movimento Armilar, e a Misanthropic Division, em Portugal. E sobre as ligações destes grupos com organizações paramilitares estrangeiras. Sabemos, pelo menos até, há alguns artigos que têm saído até no público, e noutros jornais de referência, que falam das ligações destes movimentos, até com movimentos já na Ucrânia, com movimentos como o Batalhão Azov. Ou seja, nós em Portugal estamos, neste momento, a chocar um ovo da serpente, digamos assim, que é aquilo que ao fim e ao cabo nos permitiu, a todos nós que estávamos nesta sala aqui, e estar hoje, foi derrotar o fascismo em 74. Não podemos permitir que ele volte a crescer, que é exatamente aquilo que eu acho que todos nós devemos impedir. Depois, também, dizer que pretendemos também que, de certa forma, a própria legislação seja relativamente alterada, até para prever situações como a questão de uma agressão de teor racista, ou por caráter político. Só para dar um exemplo, o Jonathan já foi três vezes, já tentaram três vezes contar a vida dele, uma altura com faca, na outra vez foi com um carro, tentaram atropelar duas vezes, depois de ele ir ao chão, meter mais atrás, se ele não é tão rápido quanto isso, teria sido o carro passar por cima dele. E isto apenas pelas posições políticas que ele defende, e neste caso, é ser contra algo que todas nós aqui achas que somos, que é contra a instituição de um Estado, ou a defesa do fascismo publicamente, como algumas organizações aqui citadas o fazem. Achamos nós, então, que assim sendo, isso deve passar a ser um crime público, assim como a questão de uma agressão racista, uma agressão que é de caráter racista, deve ser visto, não tem que ser a própria vítima, muitas vezes, a ter que fazer a queixa, porque, como nós sabemos, muitas vezes isso dificulta imenso a situação, e, como houve alterações até na legislação, em relação até à violência doméstica, em que já não carece de ser a própria vítima a apresentar a queixa, pode ser um vizinho, pode ser outra pessoa, e o Ministério Público aí, a vítima já nem pode desistir da própria queixa, tem que ser o Ministério Público a decidir se tem ou não pernas para avançar. Achamos nós também que numa agressão de caráter racista, ou numa agressão de caráter, com uma questão de política, também deve ser, ao fim e ao cabo, visto da mesma forma, pois são agressões que a gente não pode aceitar, ou ter como normal, num Estado dito democrático. Depois também achamos que as medidas de apoio e segurança às vítimas, para dar um exemplo da teleassistência, que de facto só começa quando o caso passa para tribunal, ou seja, eu faço uma queixa hoje, até chegar a tribunal para levar dois, três, quatro anos, o caso Jona, em alguns casos, já vai em três anos, e só quando passa a ser, efetivamente, ser notificado os agressores e passa a ir para tribunal, é que ele passa a ter assistência, no caso, de telessegurança. Ou seja, isto não faz muito sentido, porque durante esse período de tempo, a pessoa está exposta na mesma situações de perigo, como o próprio caso dele atesta perfeitamente, das várias situações que ao longo deste tempo, apesar de algumas queixas já terem algum tempo, ao longo destes anos, ele tem sido continuadamente perseguido e atacado por indivíduos ligados ao escudo identitário e a outras organizações. Nós achamos assim sendo que, de facto, não podemos permitir que estas organizações, apesar da nossa construção, em alguns dos seus artigos, impedir a criação legal delas, a verdade é que elas continuam a existir, a proliferar nas redes sociais, com ações de rua, aliás, agora há pouco tempo tivemos, apesar de ser um partido legal, tivemos uma ação, a nosso ver é uma ação racista, de um deputado eleito nesta mesma Assembleia, ou para esta Assembleia, a qual as ideias que ele defende nós não partilhámos de forma alguma, e aliás, por aquilo que ele partilha, eu acho que nenhum de nós estaria aqui a não ser ele e os senhores do velho regime, porque aquilo que ele defende, e até mesmo pelas saudações que ele fez na própria manifestação, uma saudação romana, ou seja, que é conhecida como uma saudação fascista, isso não devia ser aceito nesta Assembleia, nem neste país. De qualquer das formas, aquilo que nós aqui trazemos é que, de facto, haja uma alteração e que estes grupos não possam proliferar e crescer e continuar a agir livremente nas nossas ruas, como se nada passasse, e que, de facto, a Assembleia e os órgãos de poder neste país hajam em conformidade com isto. Era um bocado isto. Muito obrigada. Eu dava a palavra agora à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sra. Presidente da Reunião. Eu queria saudar os peticionários pela petição que trazem e pela importância da mesma para a discussão que importa ter. Peço desculpem, não disse o nome Beatriz Gomes Dias. Ah, eu também não me apresentei, eu sou deputada do Bloco de Esquerda. E eu queria, portanto, saudar pela relevância desta discussão, porque nós assistimos a um crescimento de movimentos de extrema-direita em todos os países europeus e Portugal não está afastado dessa realidade, também aqui assistimos a esse crescimento, portanto, e é importante nós podermos refletir sobre o que é que estes movimentos significam e como eles atentam contra a democracia e colocam a vida de várias pessoas em risco, para além de instarem a ideias supremacistas, que são ideias bafientas, que devem ser completamente eliminadas do nosso discurso público e também devem ser completamente eliminadas do espaço público. Portanto, vivemos numa sociedade democrática em que os direitos são iguais para todos e esses direitos têm que ser efetivos. Ou seja, nós não podemos aceitar que existam organizações sociais, ou seja, que haja movimento social que tem como base a exaltação de princípios supremacistas. O Bloco de Esquerda associou-se à manifestação que foi feita ou que foi marcada para o dia da reunião e também subscreveu o manifesto que na altura pedia a não realização desta conferência justamente por reconhecer que esta atentava contra os direitos de várias pessoas, ou seja, são perspectivas racistas, homofóbicas, também contra pessoas que tenham ideologias diferentes, portanto ideologias de esquerda, porque isto é bastante afirmado que essas pessoas não deverão poder manifestar livremente a sua orientação política e organizar-se politicamente para a defesa desses valores. Por outro lado também temos assistido ao julgamento de pessoas que estão associadas a estes grupos fascistas, o que é um aspecto importante também, que dá um sinal inequívoco do funcionamento da justiça, ou seja, de que este conjunto de valores não será permitido, ou seja, que é criminalizado. mas por outro lado também temos assistido a uma certa normalização deste discurso, discurso antifascista, nomeadamente através dos meios de comunicação social, que apresentam os posicionamentos e os pontos de vista destes líderes como se fossem equivalentes ou simétricos aos pontos de vista de outros líderes. Eu também gostava de fazer que vocês dissessem a vossa opinião sobre este aspecto. Outro facto também tem a ver com o crescimento de ataques de extrema-direita, ou seja, o número de vítimas de extrema-direita cresceu em 2019, portanto eram 11, tinham sido contabilizadas 11 vítimas, isto num espaço europeu, em 2017, passando para 77 em 2019, e isto é um crescimento importante que nos deve preocupar. Por outro lado também temos duas mortes que nós lamentamos profundamente, portanto que aconteceram como ataques da extrema-direita, portanto a morte do Alcindo Monteiro em 95 e a morte do José Carvalho em 81, e mais recentemente tivemos o ataque que foi feito, as pichagens que foram feitas em escolas, no Centro Português de Apoio aos Refugiados e também no Monumento dedicado ao José Carvalho. Portanto, todos estes, e isso aconteceu após uma expressiva manifestação antirracista que aconteceu em Portugal, onde houve uma afirmação inequívoca do povo português contra a discriminação racial e contra a violência policial, e como reflexo ou como resposta a esta manifestação bastante ampla e muito participada, nós assistimos a estas pichagens e também gostava que comentassem como é que estas ações, este backlash, ou seja, esta resistência e esta contranarrativa fascista e misógena, discriminadora, homofóbica, que se quer impor, como é que vocês veem quais quais é que são as medidas necessárias para poder contrariar este crescimento. Também gostava, já disseram algumas medidas que consideram relevantes para a proteção das pessoas que são vítimas, que são ameaçadas por estes grupos de extrema direita, também gostava e na petição alertavam para o desconhecimento que existe sobre o grau de perigo que estes grupos representam, e também gostava que vocês desenvolvessem um bocadinho mais esse aspecto para nós podermos ter a noção, porque dizem que muitos deles não são conhecidos, atuam numa invisibilidade, numa forma subrepetícia de atuar, têm um domínio nas redes sociais e também aqui outra pergunta que eu gostava de fazer é sobre o crescimento do discurso de ódio nas redes sociais e o modo como isso também deve ser combatido, qual é a reflexão que têm sobre esse assunto e quais é que são as medidas que acham que são relevantes a implementar para o controle do discurso de ódio, que graça livremente nas redes sociais e peço desculpa pela demora, mas só queria fazer mais uma pergunta sobre o racismo e a discriminação racial, que é uma contraordenação, portanto existem já medidas, mas também por outro lado nós vemos uma insuficiente valorização da dimensão racial em determinados crimes que ocorrem, ou seja, há uma naturalização, uma naturalização não, há uma negação da discriminação e como é que isto pode ser revertido. Peço imenso desculpa pelo tempo, mas eram várias as perguntas que eu queria fazer. Muito obrigada. Sra. Deputada Romualda Fernandes, não? Dava a palavra em Skype à Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira. Eu iria então iniciar por cumprimentar as senhoras e os senhoras de... E iniciar por saudar imensamente os... ...peticionários exatamente porque na minha ótica são iniciativas iguais a esta é que nós precisamos urgentemente. Há uma naturalização absoluta do discurso de ódio. Há uma tolerância enorme. Há organizações que manifestamente são simpatizantes de ideologias racistas, fascistas, nazis, misógenas, ultraconservadoras, homofóbicas, etc. E eu subscrevo integralmente todas as inquietações manifestas na vossa petição. A Assembleia da República desperdiçou uma oportunidade de ouro de se unir e de se manifestar contra afirmações racistas e xenófobas de um deputado eleito relativamente à outra deputada eleita. Alegando que era preciso evitar, dar-lhe mais impacto, dar-lhe espaço de ação, mediatismo, etc. E, na minha ótica, isto é arriscadíssimo, especialmente num momento em que internacionalmente há o avançar absoluto destas ideologias, destes movimentos, destas organizações em relação às... Quais? Nem sequer há uma investigação exaustiva relativamente às suas origens de financiamento e é hora de, efetivamente, nós encararmos que a nossa democracia está em causa. E um outro elemento ainda é a absoluta desproteção que têm os indivíduos ou que não têm os indivíduos alvos de ataques racistas, homofóbicos, etc. O Estado vai adiando, vai adiando, vai entretando numa investigação infinita, vai exigindo a que estes indivíduos comprovem a motivação e não há nada mais complicado para o indivíduo alvo de um ataque racista como provar a motivação de ódio racial. E não é ao acaso que a maioria dos ataques racistas, a maioria dos ataques oriundos por violência policial às minorias, a primeira acusação que desaparece é o das motivações de ódio racial. E eu, especialmente enquanto um dos alvos de imensos grupos com estas orientações ideológicas e por ali fora, eu regularmente recebo ameaças nas minhas páginas, nas minhas redes sociais. Ameaças com armas que me vão assassinar, que me vão dar um tiro, que vão fazer isto, aquilo, acolá. E é igualmente a minha responsabilidade absoluta de eu iniciar a intervir em termos legislativos e em termos mediáticos em relação a este aumento de discurso de ódio, em relação à institucionalização destas ideologias. E esta percepção é um oxigênio e é um alento enorme. E o que eu vos, então, iria... O que é que neste exato momento consideram absolutamente urgente para melhorar a legislação e na vossa ótica o que é que a Assembleia da República, os partidos, os deputados, neste exato momento podem iniciar a fazer... para evitarmos coletivamente o avanço destas ideologias. e era isto só. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que não tenho mais Srs. Deputados ou Sras. Deputadas inscritas via Skype e, portanto, dava a palavra a quem entendesse para responder às perguntas dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas. São três Srs. Deputadas. Peço desculpa. Haverá uma parte da resposta que deixarei ao cargo do Jonathan, que eu acho que ele estará mais dentro do assunto e poderá até falar melhor sobre isso. Bom, eu vou mesmo tirá-lo. Acho que não está aqui ninguém. Bom, primeiro, agradecer-te já. Eu já o fiz, mas fico muito agradado. E, ao mesmo tempo, é interessante ver que nesta comissão são mulheres. Parece que a preocupação... Há deputados que estão online, estão nem Skype. Mas há deputados homens em Skype. Então, a quem está online, não tenho como saber. Mas, bom, qualquer das formas, fico agradado. Não, porque eu acho que não devem estar aqui homens, mas é interessante que, de facto, um dos grupos oprimidos, a mulher, enquanto isso, a presença está aqui. Agradeço também a presença de quem está aqui fisicamente, quem está online também, fruto de várias circunstâncias, também agradeço imenso. Mas acho interessante esta imagem, porque, de facto, ninguém melhor que um oprimido a perceber essa questão. Mas, em relação até aos problemas do crescimento dos ataques, que a deputada, eu peço desculpa... Beatriz, ok. Realmente, o crescimento dos ataques. Em Portugal também tem acontecido esse aumento, mas por todo o mundo. E por isso é que, quando nós falamos aqui na necessidade de alterar a forma como olhámos para estes grupos, a forma como lidámos com eles, a forma como aceitámos essa normalização e naturalização, não pode continuar. Nós não podemos continuar a aceitar, apesar de... Bom, o Facebook é uma empresa multinacional, mas eu penso que Portugal e o Estado português devem tomar medidas em relação a isso. Ou seja, não podemos continuar a aceitar a normalização que é feita nas redes sociais, mas não só nas redes sociais. Nas próprias ruas, nós continuamos a assistir um crescimento de manifestações de caráter racista, de caráter homofóbico, de caráter machista, e de facto é preciso agir. E não podemos ficar indiferentes à espera que isso depois vá dar bom resultado, porque não vai. Aliás, este crescimento dos ataques, e perdas de vidas, que alguns deles, felizmente, não acabou nessa situação, mas não deixam de ser menos graves, porque, muitas vezes, criam, ao caso, outras mazelas nas pessoas, e daí que achamos nós que a legislação deve também ser alterada, de forma a alterar a possibilidade desses acontecimentos poderem acontecer. De facto, se nós formos a ver bem, o ataque, por exemplo, que a deputada Joacine Catar sofreu aqui mesmo no Parlamento, a qual, a nosso ver, não teve a resposta devida também por parte deste Parlamento, pois não é aceitável que alguém, independentemente do seu género, independentemente do seu tom de pele, independentemente da sua origem, de onde quer que vem, não pode sofrer um ataque como o ataque que a Joacine Catar sofreu aqui, e que muitas pessoas sofrem no seu dia-a-dia, mas falando aqui, diretamente, neste local, onde a democracia deve ser defendida, aqui é que está a representação, ou supostamente está a representação do povo, não podemos aceitar que um deputado eleito trate da forma que tratou outra deputada eleita, mandando-a, por exemplo, para a sua terra. A terra dela é aqui. E mesmo que não fosse, e mesmo que não fosse, aquilo é um ataque vil, que nós não podemos permitir que volte a acontecer. E para isso, eu peço desculpa, não pode continuar a ser a mesma atitude complacente que eu acho que o Parlamento tem tido com o Partido Chega e com o seu deputado André Ventura. Na verdade, desde a legalização do próprio Partido, a ONU Tribunal Constitucional, a nosso ver, esteve mal, aceitando a legalização de um Partido que, de facto, nem sequer as assinaturas correspondiam, ou eram legais. Tinha assinaturas de pessoas falecidas, menores, comprovadamente tinham uma série de assinaturas falsas. Eu posso dar outros exemplos na história em que partidos não foram legalizados com situações bem menos graves. Irei citar até um caso de um partido que é o MAS, que não foi legalizado à primeira porque não tinha um artigo que tinha sido alterado na lei para os partidos inconstituídos e esse artigo referia que os militantes do Partido podem recorrer à justiça externa ao Partido. Bom, eu penso que até a maior parte dos partidos ainda com assento parlamentar ainda não contém sequer essa alteração nos seus estatutos. De qualquer das formas, o MAS, com 10 mil assinaturas legais verificadas, foi impedido de ser constituído enquanto partido porque não tinha-se artigo. Atenção que nós dissemos logo que sim senhor, meteríamos o artigo, era só encaixar o artigo. Pois bem, não foi aceito. Tivemos que voltar a recorrer mais 10 mil assinaturas, o que fizemos e entregámos já com esse com esse artigo. Eu estou a dizer isto porque o Partido André Ventura com assinaturas falsas de pessoas falecidas, de menores, com as atitudes que continua a ter, promovendo ações de caráter racista, onde ele próprio tem manifestações que, a nosso ver, são manifestações fascistas. Onde ele apela ao ódio, onde ele aqui dentro desta casa e naquilo que fala apela à segregação de minorias, apela diretamente à segregação de uma minoria, ou no caso de uma etnia, que é a etnia cigana. Ou seja, alguém que tem constantemente um discurso de ódio. Isto não pode ser aceito, isto não pode continuar a existir dentro desta casa nem na rua. E por isso achamos nós que de facto evitar esse crescimento do ódio, não podemos dar palanque ao ódio. Ou seja, que é o que tem acontecido, lamentavelmente, ou seja, a ideologia que o deputado Ventura defende é mais disfarçada do que aqueles grupos que nós aqui falámos, que esses sim são muito mais perigosos no sentido da sua ação física de rua, mas se formos a ver bem para a democracia e para a implementação se calhar de um sistema de extrema-direita ou fascista, o Ventura cumpre muito mais esse papel do que mesmo esses grupos de ódio que nós acabámos aqui por falar. Ou seja, porque ele tem um palanque que eles não têm. Porque ele acaba por conseguir disseminar toda uma ideologia. Aliás, o seu programa eleitoral, bom, por muito disfarçado que esteja, na verdade, ele defende a destruição daquilo que são as grandes conquistas desta democracia, como a SNS, como a escola pública, também, de forma embiesada, a destruição daquilo que são os aparelhos de defesa e de proteção dos próprios trabalhadores, como sindicatos, ou retirar alguns dos direitos que os próprios dirigentes sindicais estariam para poder fazer o seu trabalho. Por isso, muito aquilo que é a forma como o fascismo age ou agiu ao longo da história está contido já naquilo que é o programa do Sr. Aventura. E então, eu digo aqui nesta casa, que um fascista como Aventura não pode, não deve, ter lugar nesta casa. e por isso, os deputados aqui presentes têm essa responsabilidade de não deixar... Atenção para o tempo, se vai dividir o tempo com alguém. Sim, termino aqui mesmo. Em relação ao grau de perigo dos grupos que aqui falamos, se calhar o Jonathan da Costa poderá dizer mais alguma coisa, porque ele é mais entendido no assunto. Mas bom, acho que de facto a ideia que é que queremos deixar também é que não só estes grupos que nós falámos como também o próprio deputado André Ventura são um problema e um perigo para a democracia e como tal temos que fazer algo. Peço desculpa pela demora. Então, força. O portanto, para responder à pergunta relativamente ao grau de perigo, eu acho que o problema é que nós não temos, ou seja, a nível do público não é bem expresso qual é a realidade realmente a organização deles, mas também como é que eles agem. Ou seja, nós temos em Portugal o grupo Misanthropic Division que pertence a uma renda internacional que são claramente treinados para poder integrar no futuro o batalhão Azov que é uma milícia paramilitar ucraniana e atualmente nós sabemos que eles têm armas em Portugal. Aliás, o artigo do público também noticiou isso. Sabemos que dentro da PJ há elementos que sabem disso, que está a sair a um inquérito sobre isso. Agora, o problema é que há inquéritos, 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 mas nunca se passa nada. ou seja, a Misanthropic Division o próprio João Martins já anda nesse projeto há mais de 4 anos e anda livremente nas ruas, já andou a treinar quase todos os fins de semana, uma vez por ano vão 3 meses na Ucrânia a fazer treinamentos com a malta dele, não se passa nada, ninguém o proíbe de fazer nada, ou seja, não só é perigoso, mas é ainda mais perigoso porque para o próprio governo, as próprias autoridades não estão a agir contra isso, não estão a meter o travão quando deviam ter metido. A nível dos outros grupos, este é o mais preocupante para nós, porque de facto há aquele aspecto paramilitar, ou seja, feito pelas milícias ucranianas e há provas que eles estão com detenções de armas, aliás, uma parte das armas que foram requisicionadas na casa do, já não sei o nome dele, aquele senhor do Amerskine, no último processo, uma parte dessas armas pareciam ao João Martins, ou seja, já mostra que aí também há uma certa sinergia entre esses grupos. Relativamente aos outros grupos, nós sabemos, por exemplo, temos o exemplo do Escudo Identitário, que é um grupo que cada fim de semana, bem dizer, vão treinar também a sala de desporto, organizam também como é que se diz? Desculpem que eu não nasci em Portugal, às vezes faltam um bocado as palavras. Não é festivais, é campeonatos. Organizam campeonatos de artes marciais, ou seja, da MMA, etc. Isso tudo para preparar o pessoal, ou seja, nós temos contatos, nós temos fontes, que de facto podem confirmar que dentro desse porto-prolúrpio estão-se a preparar para o que eles chamam a guerra racial. ou seja, a ideia deles é mesmo esperar que isso se rebenta para poderem andar aí à guerra com as pessoas racializadas. Isso preocupa-nos bastante. Nós o que pensámos é que, por enquanto, felizmente, entre aspas, os ataques foram ainda mais ou menos isolados, ou seja, houve pessoas racializadas atacadas, houve também militantes antifascistas, mas não há ainda uma coisa, tipo, cada fim de semana há vítimas. Mas nós pensámos que de facto é pelo que estamos a nos dirigir a isso. Ou seja, os ataques estão a aumentar, eles estão a ganhar força, estão a ganhar cada vez mais adeptos e estão a se montar cada vez mais à vontade. Do sentido que nós vimos na manifestação do Ventura uma pessoa lá no meio a fazer uma saudação nazi como se não se passava nada. Tipo, é uma coisa normal. E sobre isso é tudo, da minha parte. Obrigado. Posso terminar? Se pudesse... É só o que eu vou falar também. Sim. Desde já, bom dia, obrigada. Houve aqui uma parte em que perguntaram o que é que nós consideramos urgente para melhorar a legislação. Foi a deputada Joacine Catar. É assim, de acordo com a nossa Constituição da República, no artigo 46, número 4, não são consentidas associações armadas nem tipo militares, militarizadas ou paralelitares, nem organizações racistas ou que prefilhem ideologia fascista. Ou seja, de acordo com este mesmo artigo da Constituição, tem que haver uma maior fiscalização, primeiro, nas forças de segurança pública, onde o movimento de zero está infiltrado e que não é desconhecimento de ninguém que a extrema-direita é nessas profissões que vai recrutar ou ir buscar mais apoiantes, daí também haver tanta violência policial, mas relativamente às concentrações e manifestações, se é uma manifestação de perfil ou características racistas ou fascistas, porquê que elas são aceitas? Isso também tem que haver uma maior fiscalização, não podem simplesmente deixá-los andar livremente. E, para além que, o facto de estar o Estado e o Parlamento estarem continuamente a olhar para o lado e só, talvez, um ou dois partidos é que tentam por alto falar sobre esta ameaça que é a extrema-direita no mundo inteiro, nós temos o Bolsonaro no Brasil, temos o Trump por aí adiante, começarem realmente a chamar a atenção do, primeiro, do deputado André Ventura, que dá a cara e a voz a muitas dessas pessoas desses movimentos e organizações. Depois, é tentar, talvez, informar e educar mais as pessoas e também preocuparem-se mais com as minorias, era isso que eu queria dizer e haver também realmente uma maior fiscalização e um maior respeito pela nossa Constituição da República. Bom, muito obrigada. Eu vou só dizer algumas coisas muito brevemente, uma vez que ao mesmo tempo que sou relatora, também, naturalmente, sou deputada do Partido Socialista, eu não vou naturalmente antecipar aquilo que vai ser o meu relatório, mas de qualquer maneira queria só agradecer a vossa presença e chamar a atenção para aquilo que foi um espaço de liberdade em que claramente falaram e falou-se também nas perguntas e em decorrência das perguntas nas respostas, de muitos pontos para além daquilo que é o objeto da petição, porque vocês na petição, os senhores, perdão, e a senhora, na petição aqui presentes, claramente o que pede é uma posição clara dos grupos, aqui diz partidos, mas é grupos parlamentares sobre este tipo de acontecimentos, como foi aquela reunião e o crescimento da extrema direita em Portugal, portanto, um posicionamento político, no que diz respeito ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista é conhecido o posicionamento político do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre o crescimento da extrema direita em Portugal, na Europa e no mundo, medidas concretas para que este tipo de evento seja proibido, pedem medidas concretas contra a propaganda de grupos organizados de cariz fascista, racista, neonazi, seja nas redes sociais, seja na rua ou em eventos organizados pelos próprios, pedem a legalização da nova ordem social que, entretanto, se tornou, enfim, fora de horas e a abertura do inquérito sobre determinadas atividades, coisa que, naturalmente, não é da competência da Assembleia da República. Eu queria só chamar a atenção para o facto de, eventualmente, como ficará claro naquilo que vai ser o relatório da petição, é, por vezes, aquilo que nós desejamos politicamente, que é o combate que deve ser feito politicamente, eu não tenho qualquer hesitação em fazer disso, combate político que é a denúncia do racismo, eu sou antirracista convicta, que é a denúncia de factos objetivos, de que nos dão conta estudos internacionais, estudos nacionais, do que é o racismo biológico, institucional, estrutural, a aposta de uma cultura democrática numa cultura antirracista, antimisógena, antihomofóbica, tudo isso, para mim, é fundamental, é diferente de pretender ilegalizar os nossos adversários, e é diferente de fazer uma leitura do meu ponto de vista, abusiva, desde logo da Constituição e descontextualizar o artigo 46, que não pode ser lido fora daquilo que é o seu contexto histórico, e portanto, tem de se ler os trabalhos preparatórios da Assembleia Constituinte de 1976, coisa de que eu darei conta do meu relatório, e tem de se ler aquilo que foram os trabalhos preparatórios da Revisão Constitucional 97, para perceber o que é que se quis acrescentar com as organizações racistas. Tem de se perceber que quando se diz associações de ideologia fascista, é evidente que se está a pensar na liberdade da associação e se está a pensar naquilo que foi o regime até 1974, e portanto, não se pretende pura e simplesmente ilegalizar todo e qualquer partido ou associação que prefilhe uma ideologia que nós não gostamos, não é isso que está em causa, é um elemento histórico que tem a ver com a pretensão de reavivar aquilo que foi o regime anterior em 1974, e a organizações de cariz racista que certamente há de se querer dizer uma restrição inferior àquilo que é as associações de ideologia fascista, tem a ver não com a liberdade da associação, mas com a liberdade de expressão, sendo que no artigo da liberdade de expressão não há qualquer restrição, portanto, tem de se ter muito cuidado quando, por isso simplesmente, se lê uma norma não sendo jurista ou constitucionalista e pensa-se, bem, se está aqui a expressão de organização racista é porque tudo é proibido, ora, não é tudo proibido, como eu darei conta, e vou obviamente explicar isto o melhor que consiga, uma coisa é o combate político do que vocês aqui deram conta, outra coisa é pretender que a Constituição permite a ilegalização de primeiros pensamentos, obviamente não, cada pessoa pensa aquilo que quer, de palavras, é evidente que não, não há palavras inconstitucionais, isso não existe, as pessoas podem pensar, e até no domínio da palavra é muito difícil o escortejamento da liberdade de expressão, e portanto, o que está certamente em causa neste artigo, sob pena, sob reserva de poder ponderar melhor quando fizer o relatório, entra mais no domínio da ação, quer dizer, o artigo, a cautela do artigo 46 é uma cautela virada para a ação, e por isso é que depois existem, nomeadamente, as cautelas no Código Penal relativamente a isso. E portanto, do meu ponto de vista, pelo menos é essa a minha perspetiva, eu tenho sempre uma grande separação na minha cabeça, desde logo, enquanto pessoa que se dedicou muitos anos ao direito constitucional e que ensinei essa disciplina e enquanto deputada e pessoa que se dedica à política, há uma diferença muito grande para mim entre a minha luta política e aquilo que é a minha estratégia política e quem são os meus adversários e aquilo que é a ilegalização dos meus adversários, a luta que eu não travo. E o deputado André Ventura, que foi aqui citado muitas vezes e que está presente, penso eu, em Skype, é um deputado legitimamente eleito e que, portanto, enquanto está aqui na Assembleia da República, deve ser tratado com respeito. Muito obrigada. Desculpe, posso? Relativamente àquilo que a senhora... Eu peço desculpa, mas a audição terminou. Ok. Obrigada.